O mês de junho é o mês de celebração do orgulho LGBTQIA+. E neste mês teremos a exibição mais que especial de quatro episódios da série Escuta Queer. A série audiovisual foi produzida pela nossa parceira de conteúdos, plataforma coletiva Queer Longos, e aborda quatro eixos temáticos. Políticas Públicas, Direito à Cidade, Teatralidades e Produção Cultural. A série busca discutir e construir entendimentos sobre essas temáticas aliadas à comunidade LGBTQIA+. Assista agora ao episódio Políticas Públicas com Ana Clara da Casa Tina Martins, Joarlem Danó, Delmete e Marco Aurélio Prado do Nu, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT da UFMG. Políticas Públicas são, em determinado sentido, o conjunto de metas a serem discutidas no âmbito do direito público. São metas e ações desencadeadas pelo Estado, visando o atendimento de setores da sociedade civil. Portanto, vemos aqui termos necessariamente discutíveis e em disputa, como, por exemplo, o poder, a política, o público, o Estado, o direito e até mesmo a sociedade civil. Não vamos nos ater aqui aos significados literais de cada questão, já que estas, dentro das aplicações do nosso Estado, vêm de um formalismo que não nos cabe, pois nunca nos pensou, a não ser por aquelas de nós que resolveram tomar de assalto esses significados e virá-los do avesso. Política, para nós, está no ato de ser. É resistir. É um butu. É filosofia que nasce do afeto, do desejo e da luta. Em relação ao público, encaramos como algo pertencente ou relativo a um povo, a uma comunidade. Nossas vivências enquanto corpos que afontam para direções contra-hegemônicas, destituídas de direitos ou até mesmo de possibilidades. De existência, se juntam, se aquilombam, para construir políticas públicas que consigam nos enxergar, que se constituam de necessidades genuínas, muito além da realidade de dever e penalidade imposta aos nossos povos, desde a fundação deste país colônia. É também no âmbito das políticas públicas que podemos discutir a necropolítica e a política do bem viver. A Casetina Martins começou como um ato simbólico e prático do dia 8 de março, em 2016. Foi uma ocupação que seria de um dia e visava denunciar o aumento de violência contra a mulher que teve naquele ano. Porém, nesse dia de ocupação, aconteceu que várias mulheres foram em busca das companheiras do Olga procurando ajuda por conta de violência contra a mulher. O que deixou ainda mais claro o quanto era ineficiente e insuficiente às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no Estado. E com isso, foi decidido que a ocupação que seria temporária agora seria fixa. E então, por meio de um acordo, a gente conseguiu a casa onde a gente trabalha agora, na Rua Paraíba, 641, onde o Olga atua agora, na Casa Tina Martins, que hoje em dia já é a casa de referência da mulher do Estado de Minas Gerais. A gente compreendendo que o direito ao tratamento, que o direito à prevenção é um direito básico dos jovens, é um direito básico de toda a população, o nome é um ambiente que vem a partir desta base, né? Para depois a gente falar sobre medicação, para depois a gente falar de como que esse tratamento é feito. A gente precisa primeiro fazer com que as pessoas compreendam que o direito à saúde, ele deve ser cumprido, né? E ele deve ser exercido por todos os cidadãos. E aí a gente tenta trabalhar exatamente nessa perspectiva com os jovens, né? Tentando alertar os cuidar da saúde é importante, cuidar do corpo é importante. E a gente sabe que isso é um tema muito caro para as juventudes LGBTs que é a mais. Porque a gente tem aí dentro do país um cenário de extrema violência com esses corpos, a gente tem um cenário de extrema exclusão com todos esses corpos, fazendo com que as pessoas acabem deixando de lado o cuidado com a saúde. Então é preciso que a gente fortaleça os projetos, né? Que trabalham com HIV, que trabalham com AIDS e que trabalham também dentro de cultura, de arte, porque os direitos eles estão entrelaçados entre si, né? A gente não consegue falar de saúde sem falar de educação, a gente não consegue falar de saúde sem falar de suporte, sem falar de lazer, sem falar de cultura, né? Quando a gente garante, quando a gente traz o direito à saúde, a gente também está trazendo o jovem para que ele se atente a todos os outros direitos que ele tem. Então, construir o model MET é a gente exercer o nosso papel e afirmar uma política pública que vai ser bancada por um sistema único de saúde. Uma política pública que vai manter a vida desses adolescentes e desses jovens, né? A gente precisa começar a falar também sobre vida. E essa é uma das formas que a gente vem abordando esses jovens, através da efetividade, através do diálogo, através da proximidade. Então, assim, a política pública é garantida a partir do momento em que a gente abre o nosso diálogo, a partir do que a gente quer os tabus para poder falar sobre educação sexual, né? O NU nasce em 2007 através de uma política pública no governo Lula, que buscou estimular universidades federais a organizarem núcleos que referenciassem os temas, as experiências LGBT com pesquisas, ensino e extensão. Nós entendemos que a política pública é, na verdade, um conjunto de ações programadas e sistemáticas que buscam não só redistribuir a riqueza de um país, como reconhecer direitos de uma população quando os direitos não estão reconhecidos ou garantidos. Então, a política pública, ela envolve um conjunto de atores. Embora ela seja protagonizada, vamos dizer assim, pelo Estado brasileiro, né? Ela só pode ser pensada numa democracia em diálogo com vários atores da sociedade civil, com outras instituições, com organizações não governamentais e etc. Então, a política pública, ela é esse conjunto de ação que se institucionaliza dentro do Estado, que busca atender demandas da sociedade, busca redistribuir a riqueza de um país, busca reconhecer identidades e expressões da diversidade de uma sociedade e busca combater a perda de direitos e reconhecer novos direitos sociais. Embora o Estado seja, na hierarquia do protagonismo da política pública, o ator principal, não é só ele que efetiva uma política pública. Então, a pré-cara chega no país, né? Mais ou menos três anos atrás. E ela chega de início para maiores de 18 anos e para adultos. Então, a gente até então não trabalhava com menores de 18 anos, com os adolescentes, né? Com as juventudes. E a partir de uma ausência, a partir de uma falta mesmo de políticas públicas, e a OMS entendendo que a gente precisava levantar dados, que a gente precisava começar a trabalhar com as juventudes, ela propõe para que a gente comece a trabalhar com jovens de 15 a 19 anos. Então, a partir disso, ela faz um convênio, né? Uma parceria com o FMG, com a USP e com a UFBA. E a partir disso, a gente começa a ser chamados para trabalhar como educadores pares. Isso no final de 2018 e início de 2019. O início desse processo, ele se dá para a gente fazer uma busca pelo território de Belo Horizonte, compreendendo onde estava o nosso público-alvo, né? Nós trabalhamos com jovens de 15 a 19 anos, como eu já disse, com homens gays, homens bissexuais, mulheres trans e travestis e com a HSH, né? O que é o HSH? HSH são homens que fazem sexo com outros homens, mas não necessariamente se identificam como gays, como bissexuais ou como qualquer outra coisa, né? Normalmente se identificam como héteros. Inclusive, é o público que a gente tem mais dificuldade de acessar, né? O NU não tem uma política pública, né? Ele é efeito, fruto de uma política pública. E o NU tem projetos para fora da universidade que dialogam com políticas públicas e com outros equipamentos da cidade. O primeiro projeto é um projeto de formação de educadores da rede pública de educação para combate ao sexismo e ao preconceito dentro das escolas. Esse é um projeto já que tem muito tempo. A gente começou esse projeto em 2008 e ele se mantém até hoje. Então, ele é um projeto que busca formar professores para o combate ao preconceito nas escolas, democratizar as escolas no que diz respeito à inclusão e à permanência da população LGBT em todos os níveis de ensino. A casa funciona dentro de quatro eixos. O primeiro deles é o acolhimento, onde a gente vai fazer uma escuta sobre a demanda que essa mulher está trazendo para a gente para, então, poder chegar ao segundo eixo, que é o encaminhamento e decidir junto dessa mulher o que a gente pode fazer para ajudar ela. Às vezes, algum outro lugar dentro da rede de enfrentamento também seja um local melhor para elas serem atendidas. Às vezes, um contato com alguma amiga, algum parente que possa ajudar nessa situação. Então, a gente vai mediar essa comunicação. Algum encaminhamento que seja algo que colabore para ajudar a resolver essa situação incômoda que essa mulher se encontra. E aí, caso a gente não consiga articular nenhum outro tipo de encaminhamento, vai acontecer o terceiro eixo, que é o de abrigamento. Então, em casos de emergência, onde não há outro caminho, outra proposta imediata para ser feita, a casa vai abrigar, nós abrigamos as mulheres. O quarto eixo da casa é a formação política. A formação política acontece porque a gente tem o entendimento no Olga e na Casa Tina Martins de que a violência contra a mulher não é uma coisa que ocorre pontualmente, e sim é gerada por uma estrutura patriarcal que domina a nossa sociedade na atualidade. Por isso, é necessário não somente ajudar as mulheres que estão em uma violência física, patrimonial, ou que seja uma violência imediata, mas também ajudar as mulheres a se fortalecerem para saírem de situações de violência que elas possam vir a se encontrar. O outro projeto que o NU tem em parceria na universidade é o Transpasse, que é um projeto de atendimento psicossocial e jurídico de pessoas trans que estão com algum problema na justiça, que estão com alguma questão com a justiça. Pode ser do ponto de vista penal, pode ser do ponto de vista civil. Então, ele atende essas pessoas trans através de uma ação que envolve várias outras instituições, ou seja, ele acaba se relacionando com um conjunto de organizações. Embora essa rede não funcione como a gente imagina, quando a gente fala dela parece que ela, vamos dizer assim, funciona perfeitamente, ela não funciona, eu acho que a importância de você provocar a rede já é fundamental para você ter um futuro um pouco mais democrático no que diz respeito ao acesso das pessoas à justiça social. E o terceiro projeto é um projeto onde nós buscamos levar discussão acadêmica sobre gênero e sexualidade para a sociedade através de debates públicos. Então, tem uma preocupação em levar a discussão acadêmica sobre gênero e sexualidade com foco na população LGBT, sempre em diálogo com ativistas e outros pesquisadores e pesquisadoras para uma discussão pública com a sociedade. Como eu disse, a Atina compõe a rede de enfrentamento à violência contra a mulher de Minas Gerais e a gente atua junto de casas-abrigo, deãs, creãs, creias e outros equipamentos que são importantes para a gente poder estar atuando em conjunto. Então, trazer, né, tentar cada vez ter uma eficiência maior nesse trabalho. E acho que é importante essa atuação em conjunto para poder, uma vez que algum desses equipamentos não tiver um serviço especializado, por exemplo, o outro vai ter. Então, algum desses lugares não ter um assistente social e a demanda é por um assistente social. Então, a gente pode fazer esse encaminhamento, encaminhamento para delegacia, da delegacia para uma casa-abrigo. Esse tipo de encaminhamento que é muito importante poder ter essa comunicação direta durante uma demanda, durante o acolhimento de uma pessoa em situação de violência, de uma mulher em situação de violência que chega para a gente com determinada demanda. Uma das parcerias mais importantes que a gente tem também é com o CRJ, né, o Centro de Referência da Juventude. Pensando exatamente nesse cenário de exclusão que a gente tem aí de políticas públicas voltadas para a saúde, onde esses jovens, quando procuram um posto perto de casa, quando procuram uma roupa, eles são obrigados, eles são rechaçados, eles são afastados desses espaços. A gente pensou como criar um lugar onde essa galera possa se sentir segura, né. Então, foi a partir disso que a gente começa a fazer a nossa parceria com o CRJ, né, que é um aparelho público aí voltado para os adolescentes, voltado para as ações das juventudes. E aí a gente monta o nosso consultório dentro do CRJ. Então, lá dentro, né, nesse espaço de cultura, de arte, de diálogos, a gente também tem um espaço para o cuidado da saúde, onde esses jovens podem se sentir seguros, onde esses jovens podem ir com tranquilidade e sem medo, né. Para além do CRJ, a gente também faz parceria com outros espaços, né. E aí a gente busca parceria, por exemplo, com o socioeducativo, a gente busca parceria com a defensoria pública, né, que também tem atuado aí junto da gente, e também com o projeto como o Fica Vivo, que atende as juventudes de periferias, de favelas, de comunidades, né. Se a gente já tem uma grande dificuldade de fazer com que as políticas públicas, né, seja qual for, cheguem até as juventudes, quem tirar as juventudes que estão dentro da periferia, dentro das ocupações, dentro desses espaços, mais ainda sucateados, né, pelo nosso governo, ou melhor, pelo nosso desgoverno. E para fazer comunicação com a casa, tem as redes sociais, Instagram, Facebook e e-mail, e também tem o telefone fixo, onde a gente agenda, acolhimentos, conversas, visitas antes, também eram agendadas antes da pandemia, então, ligações para saber como, mensagens, né, também como ajudar a casa, como doar para casa, também projetos que querem fazer colaborações com a Atina, também são esses os meios de comunicação que a gente tem. E aí a gente começa a trabalhar em redes, né, entendendo que esses lugares, começam a ser escasos nesses lugares de encontro, a gente precisa entender onde mais esses jovens estão se reunindo, onde mais eles estão se encontrando, né, e aí a gente começa a criar uma série de parcerias, né, a gente cria a parceria com a Rede Cidadã, que tem sido uma parceria muito forte, né, onde a gente faz o processo, que é ir até esses espaços profissionalizantes, onde a gente fala sobre o projeto para todo mundo, independente de quem esteja ouvindo, e a partir, né, desse diálogo que a gente tem, a gente fica numa salinha, onde esses jovens que já são o nosso grupo-alvo, nos procuram para poder conversar, nos procuram interessados no projeto, né, a gente também começa a criar diálogos com algumas escolas públicas, onde a gente tem aí diretores e professores, que são mil e tantos LGBTs quem há mais, isso também é importante falar, aí a gente só consegue chegar nas escolas, onde esses militanos estão, porque as pessoas começam a entender que falar de cuidado de saúde, cuidado da saúde, falar sobre prevenção sexual, é algo que não pode, né, como se a gente estivesse incentivando esses jovens a transar, o que a gente precisa entender é que esses jovens já transam, e a partir disso a gente precisa falar sobre como eles podem se cuidar do corpo, né. Acho que o grande desafio é como a gente enfrentar essas políticas antigênero e anti-LGBT, entender, não é, como é que elas se organizam, como é que esses atores conservadores e reacionários criam cruzadas antigênero, não só no Brasil, como em muitos países, e pensar um pouco como desmontar essa ofensiva, vamos dizer assim. O projeto atua aí dentro de três territórios que a gente chama de sítio, né, que é aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, Salvador e São Paulo, né. Então, aí o nosso projeto é financiado pela OMS, quem faz a gestão desses recursos é a Unidade, e a partir disso, né, com o convênio e com a parceria com as universidades, que no caso é a USP, o UFMG e o UFMG, a gente vem tentando entender como que esses recursos podem ser melhores aproveitados para que a gente possa expandir a nossa área de atuação, né. A gente não pode esquecer quem são os nossos principais públicos, né. Nossos recursos e a manutenção do núcleo é basicamente através da verba da UFMG e de editais de pesquisa e de extensão, seja da própria UFMG, seja do CNPq, seja da FAPMIG ou de, agora, de alguns organismos internacionais. A gente já teve apoio financeiro de ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e agora a gente tem, além dos órgãos de fomento, a pesquisa no Brasil, a gente tem também financiamento internacional para algumas ações. Eu acho que o maior desafio, vamos dizer assim, nesse tempo histórico da nossa existência é, de fato, a nossa existência, né. É a gente ter sobrevivido esses anos todos dentro da universidade. A universidade é tão homofóbica e tão transfóbica quanto qualquer outra instituição da sociedade brasileira. Então, esses temas também são muito difíceis de serem encarados dentro da universidade, não é nada simples, né. Parece que a universidade é bastante amigável, mas isso é uma visão de fora, de dentro. Obviamente, ela é outra coisa. Os meios que a gente consegue manter a casa é por doações, né, de apoiadores. E também, antes da pandemia, a gente fazia uma feira todos os meses, somente com mulheres expositoras, onde também aconteciam rodas de conversa, eram feiras temáticas, onde a gente conseguia arrecadar dinheiro para casa. Agora, com a pandemia, pela segurança de todos, né, não está acontecendo, mas quem puder doar para casa, quem puder ajudar, é sempre bem-vindo. Pelo que eu entendi, é uma organização, vamos dizer assim, autônoma, né, que busca pautar a questão da diferença, né, que eu acho que é fundamental hoje, não só a questão queer, mas como a discussão racial e étnica no Brasil, pensar outras formas, talvez, de aglomerações, de ações coletivas, não é, que não necessariamente as que a gente conhece na história, na trajetória e no repertório da sociedade brasileira, pensar, talvez, como essa ideia da metáfora do quilombo, né, pode trazer também horizontalidades para as diferenças, né, pode trazer, inclusive, escuta de vozes que a gente, às vezes, não consegue escutar. Quilombos foram locais criados como refúgio para pessoas que foram escravizadas. E queer é uma palavra para denominar pessoas que não fazem parte do padrão heteronormativo e cisnormativo. Por isso, acho que a junção dessas palavras seria a criação de um local de refúgio para pessoas que não fazem parte desse padrão cis e heteronormativo. Quando eu falo de queerongos, né, quando eu falo de queerongos, logo eu penso nesse espaço de afeto, nesse espaço seguro entre nós e com as nossas irmãs, né, pessoas pretas, pessoas trans, travestis, não-binares. E quando eu falo de espaço seguro, eu estou falando de um espaço seguro que seja para além do discurso, né, que às vezes o discurso seria muito bonito. Mas a gente precisa praticar essas ações no dia a dia, a gente precisa praticar essas ações quando a gente está recebendo pessoas trans em nosso território, quando a gente está recebendo pessoas travestis em nosso território, né, para que a gente não vá na contramão e coloque essas pessoas em risco, não coloque essas pessoas em um lugar, né, que a sociedade já coloca o tempo inteiro, que a cisgeneridade, a branquitude já coloca o tempo inteiro, né, que é um lugar de risco, que é um lugar de abuso, enfim, que nós, como múltiplas e múltiplos, né, em todas as áreas que a gente vem atuando, que a gente possa se formar um queerong real, né, que a gente possa ser valorizado pelas nossas produções artísticas, que a gente possa ser remunerado pelas nossas produções artísticas também, e que, enfim, que a gente tenha uma troca que vá para além da universidade, né. Esperamos que você tenha aproveitado esse vídeo feito com muito carinho e afeto por parcerias que construímos em BH. Esses movimentos são extremamente ativos na cidade, e percebemos que cada vez mais precisamos discutir nossas presenças em diversos territórios, entendendo que gênero, sexualidade, raça e classe são base, ou pelo menos deveriam ser, para a construção de políticas públicas que atendam à multiplicidade de sujeitos, constituindo a partir dessas necessidades advindas desse processo. Não é uma questão de incluir nesse sistema vigente, mas sim de construir políticas públicas advindas de subjetividades resistentes que foram apagadas e subjugadas durante a história. Essas questões não se encerram aqui. Os debates sobre políticas públicas são extremamente necessários e importantes durante o nosso dia a dia. Trata-se de discutir os afetos coletivos e sacudir as estruturas públicas. Parafraseando, o geógrafo Marcelo Lopes de Souza, criar e recriar perspectivas com o Estado, contra o Estado e apesar do Estado. Se você gostou desse episódio, curtiu este conteúdo, dá seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Para mais informações, conteúdos, acesse o nosso portal, quilombos.org. Estamos também no Instagram e no Facebook, é só procurar por Quilombos. Então você dá o quê? Streaming nelas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quilombos Transcrição e Legendas por Quilombos Transcrição e Legendas por Quilombos